Vereador Conte Lopes. Conte, explique para o seu eleitor por que a sua chefe de gabinete, Sônia Regina de Oliveira, ganha mais do que está estipulado no Portal Transparência. O que está estipulado no Portal Transparência? Salário de chefe de gabinete 13.398 e vai de acordo com o tempo de serviço. Seria o salário da dona Sônia Regina de Oliveira. Mas Conte, olha só isso Conte, eu não vou ensinar a Padre Rezar. O seu assessor Bruno Ramos Rota ganha 11.630, quando na verdade deveria ganhar 2.219. Está no Portal Transparência. Conte, a sua assistente parlamentar Teresinha Fanelli dos Santos ganha 13.993, quando na verdade ela deveria ganhar 2.219. Mas agora vem Conte, eu quero que você explique, além disso, por que que Reginaldo Alves dos Santos, o seu assistente parlamentar, ganha salário de prefeito. 24.160 reais. O seu, a sua assessora Neide Corona Ramos ganha 24.160. A sua assessora Luzia Helena Corona Moraes, 24.160. Conte, a verba de gabinete é de 143 mil reais. Eu não sou otário Conte, eu quero pedir desculpa, mas meu, temos que moralizar essa Câmara Conte, temos que moralizar. Só aí Conte, você está jogando dinheiro fora, isso é farra do salário Conte, ajuda nós Conte. Baseado no Portal Transparência, cada assessor seu deveria ganhar no máximo 3.600, se tivesse 35 anos de serviço. Mas você está se utilizando do expediente de usar a verba de gabinete. Conte, está errado Conte, um assessor ganhar mais do que a chefe de gabinete e ganhar mais do que o vereador. Isso é o mesmo Conte, que uma padaria, aonde o copeiro ganha mais que o gerente e ganha mais que o dono da padaria. Conte, reverta isso. Conto com o Conte, é nóis mano, conta comigo sempre, mas agora é hora de atitude, de soldado, de guerreiro, de gente honesta, decente e de moral ilibada. É com você Conte, e vamos denunciar isso no Ministério Público e no seu gabinete. Ah, esse é o salário desse mês de janeiro. É nóis.